Vamos sortear alguém pra ganhar um depósito no CSGONETE usando o cupom SORTE A RORA! É do GarrafinhaBR, mano! Garrafin... Parou! GarrafinhaBR, tu tá aí? Saulo, domingão vou botar 2300 doll. Caralho, o Shurek é brabo, tá? Vou tentar uma Butterfly Marble Fade e uma Alp Prince. Será que dá bom pro Shurek? Na moral, eu quero ver isso, velho! Cupom SORTE, este cupom que te dá 40% de bônus e não depósito, caralho! O que esse Old Sun tá pegando nas caixinhas aqui, né? Brincadeira, tá? Caralho, ele abriu uma porrada e ganhou. Aí ele abriu outra porrada e ganhou de novo. E ganhou aqui, 500 dólares. Ele ganhou aqui de novo, ganhou aqui de novo. Caralho, tá tudo pendente, tá tudo pendente. Ele não vendeu nenhuma delas. Vamos lá, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares, sem chorinho nem nada. A gente vai ver o que vai dar. Não sei se também fica numa lombeira depois que come, velho. Mano, eu bati um pratão de comida. Comi um sneaker, eu tô numa lombeira, irmão. Que preguicinha, velho. Vou até profitar aqui na conta do inscrito quase deitado. Mano, eu vou abrir uma caixa dessa daqui, que o maluco tá profitando horrores. Não, mais uma, mais uma. Só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Só mais uma, só mais uma. Um doll. Cada cinco é um doll. Na moral, vou abrir aqui. Até vir uma Azimov pra ele. Três. Trinta. Irmão, chorinho do chorinho. Quarenta doll. Sonha. Irmão, fiquem muito atentos na hora que eu terminar o depósito na conta desse inscrito aqui que eu vou fazer uma doideira que eu nunca fiz, velho. Muita atenção, muita atenção que você pode sair com depósito. O pagamento foi feito com sucesso. Tá lá, velho. Tá lá, easy. Easy, peasy, lemon, squeeze. Chegou a faquinha dele, veio o minimalware. Vale quanto? 132 dólares. Aqui tava 146, mano. Será que existe um mundo de vir Blue Gem? Uou. Não veio Blue Gem, mas veio muito linda, velho. Uou. Muito linda, velho. Muito linda. Muito linda. Parabéns aí, ô garrafinha. Agora, pega lá a Vision. Quem aí quer um depósito? Do CSGonet usando o cupom sort? Quem aí quer? Eu, 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 eu. Todo mundo quer, né? O primeiro que escanear o QR Code e logar aqui com a sua Steam, eu vou depositar. Foi rato, hein? Foi rato, hein? Tá lá, velho. O twitch.tv barra INPMT, velho. Rapidíssimo, mano. Rapidíssimo. Ele faz live também. Vamos ver o inventário dele? O inventário dele, ele já tem uma faca, ele já tem uma luva, mas dá pra dar uma melhorada nisso. Irmão, tu ganhou um depósito de 50 dólares, onde eu vou dar um tiro numa skin de 200 e poucos dólares. Se der bom, GG. Se der ruim, mamou. Cara, que ideia foda. Eu peguei vocês de surpresa, clã? Demais. Como ler esse bagulho? Aí, ó. Seu pagamento foi feito com sucesso. 70 dólares, irmão. Good look, tá? Tu já tem faca, tu já tem luva. Agora tu vai ter uma cá dessa daqui, boladona. 26% foi. 50 dólares virou uma cá de 177 pro menino aqui. Mano, a conta dele nunca teve um aprimoramento. Nenhum contrato, nenhuma caixa. Primeiro clique, tá lá. É su, irmão. Esqueça tudo, velho. csgol.net, né? Cupom sorte. Cupom sorte. 40% de bônus no depósito. Uma nova notificação de troca. Chegou aqui. Ela tá com o nome em chinês, então ela veio Blue Jam, hein? Nome chinês é sinal de Blue Jam. Ela vale a bagatela de mil reais. 50 dólares virou mil reais. Ela veio com o nome escrito o quê? Ela lamenta o fim do jogo. Ela lamenta o fim do jogo. Perfeito. Vamos ver como que ela tá lá dentro do jogo. Mano, não é Blue Jam, mas veio bonita, viu? Ela veio float 023. Veio bem dourada em cima, ó. Bem dourada em cima mesmo. Principalmente nessa região central aqui. Veio com uma quantidade generosa de azul aqui. Desse lado tá full azul essa parte aqui. Linda. Linda, maravilhosa. Vale mil reais essa AK. Parabéns, meu lindo. Quem quiser depositar no csgol.net, utiliza o cupom sorte que te dá 40% de bônus no seu depósito. Vapo, esqueça tudo, meus lindos. Duas horas depois. Guys, deu certo com dois até agora. O depósito chapuletada. Depósito chapuleta. Depósito chapuleta. Vamos fazer isso de novo, velho. Fé. Vamos sortear alguém aqui pra ganhar o depósito lá no csgol.net, usando o cupom sorte de lei. E o vencedor dos 50 dólares no csgol.net agora é o Carvenoso. Aí, Carvenoso. Ele respondeu o sussurro, mas não mandou mensagem no chat. Ele respondeu, aê, aleluia. Aí no chat ele não respondeu. Digita aí no chat, só pra eles verem que você tá aí. Ele já tá mandando login e senha, velho. Puta, aleluia era a senha dele, nem fudendo. Certo, vocês não sabem o login dele. Aí, clã. Vamos lá, ó. Agora sabemos o login. Mano, vocês acham mesmo que era a aleluia a senha dele, velho? Vamos lá, cupom sorte, 40% de bônus. Vamos depositar 50 dólares, vai entrar 70. Quem está com QR Code na mãe digitão? Que na mãe, velho, na mão. Não tô não, mano. Minha mãe tá dormindo. Vamos lá, clã. Seu depósito foi feito com sucesso. 70 dólares. A gente vem aqui, ó. Pá. Dei! Ih, não coloquei o som, velho. Hum, o som bugou. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Chorinho. Os mesmos 50, velho. Os mesmos 50, chorinho. Mano, hoje eu tô pra loucura, velho. Hoje eu tô pra loucura. Hoje é só papuntei. Mano, é papuntei de novo. Pap, papuntei. Tá lá! Para a corde case, hardens. 200 tolinho naquele jeitão. Chama! Proveble Fair veio aonde? Vamos ver aqui, ó. Foi lá, 14% já pegado. Puta, não é possível. Ele não consegue receber nada? Aí é F, mano. Ele não consegue receber a faca. Mas de qualquer maneira, mano, é uma para a corde case hardens de 195 dólares. Vamos dar uma olhada aqui no Market CSGO, alguma do preço mais ou menos esse. 195, provavelmente deve vir essa daqui, que é sempre um pouquinho mais, né? Inspeciona no jogo, tá ligado? Só pra gente ver. Muito provavelmente era essa faca aqui que viria, tá ligado? Puta que pariu. Irmão, como que tu não tá com este guard nessa... Olha essa faca, irmão. Nossa, era pra nós pegar essa faca pra tu agora. Meu amigo, olha esse play side, olha esse back side, irmão. Caralho, olha essa faca, que coisa linda. Mas, mano, tá lá. CSGO.net, cupom sorte. Naquele jeitão, depositamos 50, deu merda. Depositamos mais 50, deu bom. CSGO.net, cupom sorte. Aí, ó, quem escanear aí primeiro, ganha um depois. Aí, caralho, já foi, ó. Alguém já foi. Alguém escaneou. Alguém escaneou. Alguém foi ligeiro. PW, ó. Cupom sorte, 50 dólares, vai virar certinho. Mano, eu falei lá no Twitter que eu ia pegar uma survival case hardnet pra alguém hoje. Tomara que seja pra ele, hein. Eita, pessoal. A gente vai jogar CMD5 à toa? Não vai ter nada valendo, não? Valendo teu... Pô, pô. Valendo mais um vídeo teu falando que você é uma franga louca descontrolada. Aí, foi. Aquilo foi... Cala, porra. Falei que eu ia conseguir ganhar, velho. Vamos aí. Acabou o primeiro depósito na conta de inscritos na live de hoje. Já veio de primeira. Toma ali. E se você é CSGO.net, meu querido, cupom sorte. É o quarto inscrito a ganhar uma faca case hardnet ou uma AK, foi? Ontem a gente pegou duas facas e uma AK. Hoje, uma faca já logo de primeira, assim. Pá, coloquei o QR Code na tela, o maluco escaneou e já vá. Chegou a faquinha dele. Deixa eu já ver como é que veio a faquinha dele. Veio bem desgastada. Mano, 50 dólares virou a bagatela de 907 reais. E vamos ver como tá a survival do inscrito. Opa, coisa linda, hein? Não veio com uma grande quantidade de azul, mas veio com uma... Aqui, ó, no backside, uma quantidadezinha até que generosa. E no playside, aqui. 35%, né? É, uns 20, né? Uns 20% blue aqui, velho. Gode demais. Parabéns aí, meu lindo. Congratulês, cupom sorte lá no CSGO.net, hein? Uma ova depois. 50 dólares na conta de algum inscrito aqui agora, hein? Lá no CSGO.net, usando o cupom qual? Qual cupom? Cupom sorte, é claro. Quem ganhou foi o Deltão. Paulo, usa a estratégia de antigamente. Música do rei do profite no refrão tu clica. Essa é forte, viu? Acho que eu nunca perdi desse jeito. Cupom sorte que te dá... 40% de bônus no CSGO.net. 50 dólares, que vai virar 70. Só por usar o cupom sorte, 50 já vira 70. Insta. Pum. Vou usar a estratégia que o menino falou aí do rei do profite, hein? YouTube. Na hora do refrão, eu vou clicar, hein, Cláudio? Já deixou eu escolher a faca. Tem que ser Casey Harden, de que nós tá maluco atrás da Blue Jam. Mano, vamos pegar outra survival? Tem a Ursus também, essa é a Ursus. Ursus, Ursus. O chat suplica por Ursus. 25% de chance, vamos lá. Hoje tem profite de milhão. Foi! Mas, mano, então a nossa meta no depósito na conta dos próximos inscritos vai ser full Ursus hoje, Cláudio? Tem que ser uma das facas que falam na música. Se teu sonho é ter Butterfly, Daggers ou Carambit, vai ter que ser Shadow Daggers. É. Ah, vamos ver se isso aí é verdade, né? Vou depositar mais 30 dólares aqui pra ele, só pra ver se, né? Quem aí sabe a letra de pé a rabo, Cláudio? 100% da letra. O gamer, canta aí, gamer. O gamer sabe. Sim, eu tô dando. Canta, canta o que você sabe. Ah, não. Canta aí, gamer. Vai, gamer, pra vir a faca pro inscrito, velho. Vai ser a capela agora. Isso, vai, 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 canta. Na hora que tu cantar o refrão... Vou clicar. Bora. Bora, chat. Tá vendo aí o sonho começando. Desce, clonete, eu já tô entrando. Com o quê? Com o que, por sorte, tô depositando. Onde? Cadê os montes comigo? Vambora. Vai ser profiteiro. Você tem que aguentar a pressão. Precisa ser forte, se quiser ver se não. Tem a sabedoria de um gregão. O quê? Hoje tem profite de milhão. Se seu sonho é ter, pode ter paz, é que os caramite. Músico, povo, do rei do profite. Músico, povo, do calvo do profite. Caramba, de ralas e foda-bola do pecanite. God. Caralho, mano. Aí a galera falou a real, mano. E do CSGO.net, mano. Deixa eu ver o Proveble Fair, velho. God, 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 God. Você é louco. Aí, ó. Mais um, mano. 30 de voice. 30 virou 110. No total, 80, 80 virou 110. Tá good, velho. Tá good. A gente ia sair com 50 dólares de prejú, entre aspas, né? O inscrito não ia ter prejú nenhum, porque quem depositou fui eu. Ele não tem faca. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa Shadow Dagger. Ó, a faquinha veio bem desgastada. Confirmaram a troca aqui. Então, 5 inscritos saíram com o case de rádio. Ela vale 576 reais. A gente depositou 80 dólares em reais, né? 80 dólares em reais dá mais ou menos 416. Aqui o Profit não foi tremendo. Pro inscrito foi lindo. Pro inscrito foi lindo. A gente teve um lucro de 30 dólares em cima. Só que pro inscrito foi 100% lucro, né? Vamos ver como é que tá essa faquinha dele. Uou! Nossa! Caralho! Eu diria que a faca mais barata que a gente conseguiu pra inscrito, mas a que veio com a maior quantidade de azul, velho. Blue Jam pra caralho. Blue Jam pra caralho. Aquele Blue Jam assim, porra, lindo. Uou! Float 044. Irmão, parabéns, viu, meu lindo? Cupom sorte no CSGO.net. Olha que faca incrível, guys. Com certeza tem overpay. Então o Profit já foi maior ainda. Com certeza, absoluta! Cupom sorte no CSGO.net, 40%. Terima kasih. Cupom sorte no CSGO.net, 40% de Restaway ao Corre Alorsho. Utiliza alguns 2 Jones na bol No.com. Passibilizar a 줄喔. Series já 5 cadeira.net, 40%. Pativity já foi, vibrant, 50%. São 1 do錢, 25% de Restaway sempre.net. Não é isso, todo o próximo note. Então dá pra fazer fazer a final pytanie, Sou好啦 Zigar que para não apenas o seu例えば? Se viver do novo aqui ou com certeza. Inflo cancel footage no stead em tornoяз малень. Obrigado.